Música Antes aqui de Araxá nem conheciam Perguntavam o que é isso? Queima do alho, né? Mas o que mais é importante é o espírito de solidário, né? Araxá tem muito disso E aí a gente percebe ano a ano Que se a gente tivesse condições de receber mais pessoas Assim teríamos, né? Todo ano esgota antes E aí com isso a gente mostra o quanto é a população solidária E é gratificante demais Música É isso, pra nós é uma satisfação Porque hoje a associação nossa é um grupo de amigos Gostam de cavalgadas, gostam do meio rural Você poder fazer uma coisa que você gosta E poder ajudar as entidades Música E a nossa versão é colocar as costelas Por volta de uma hora da manhã E mais ou menos, né? Então a gente vai tirar elas aqui por no mínimo dez horas A queima do alho eu falo muito Que quem trabalha com obra social Sabe? A gente depende de anjos Todo mundo que vive essa queima do alho Tem um pouquinho de anjo nele, sabe? A Araxá rodeou o show hoje A festa mais importante da cidade de Alacá É um momento em que as pessoas esperam por ele Ajuda as pessoas, né? A gente dá Eu acho que tem que fazer isso mais bem A gente tem que ajudar as pessoas O coração fica feliz Saber que a gente está ajudando Música Música